Toda noite eu durmo olhando a sua foto Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer